Fala aí Flyers, tudo na paz? Aqui é o Edmundo da Flyer Distribuidora. Parei aqui para gravar um vídeo para vocês, para falar um pouquinho sobre a importância de instalação de um sistema integrado. Hoje, nós trabalhamos na era da modernidade, na era em que tudo tem que ser controlado, que tudo tem que ser registrado. Então, se a sua empresa ainda não tem um sistema integrado, eu recomendo a vocês, instalem, coloquem o sistema integrado. Eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens de se ter um sistema integrado. Então, a primeira vantagem é na questão de compras. Quando você tem um sistema integrado, você consegue tirar relatório de compras, saber exatamente todos os produtos que você mais vende, os que menos vende, as quantidades mais vendidas, o quanto você vendeu no último mês, na última semana, no último dia, no último ano de determinado produto. Baseado nessas informações, você sabe o quanto precisa comprar para X de tempo. Por exemplo, para 90 dias, quanto eu preciso comprar, baseado nas informações que eu tenho de histórico. Entrada em estoque. Nós éramos acostumados a comprar e só trazia o produto e fazia preço de cabeça e ficava aquele negócio bagunçado. Quando eu faltava na empresa, virava uma bagunça porque o pessoal ficava me chamando o tempo todo no WhatsApp, querendo saber quanto custa cada produto. Hoje não. Hoje é muito mais prático. Eu, de qualquer lugar do mundo que eu tiver, que tenha acesso à internet, eu consigo verificar os valores, saber quanto custa cada produto, quanto eu paguei, por quanto eu estou vendendo, se eu tenho margem para negociar, se eu não tenho margem para negociar. Ele me dá uma média dos últimos valores que eu paguei naquele produto e eu consigo ter base de tudo. Quando eu faço a compra, de onde eu já estou comprando, eu já mando a nota direta para o menino que dá a entrada no estoque. Ele já faz a entrada do produto, só espera chegar para mim fisicamente. Quando eu faço a verificação, a conferência física de quantidade e se tem produto com avaria ou não, é ajustado o estoque conforme a avaria ou não. A partir disso aí, eu consigo já dar entrada automaticamente no meu estoque, já com a margem de lucro acrescida sobre o valor de compra, muito rápido. E todo mundo já consegue vender isso muito mais rapidamente. Na questão de venda, eu tenho todo o cadastro dos meus clientes nesse sistema. Eu sei quais são os clientes que mais compram, menos compram, o quanto eles compram por mês, por semana, por dia, por ano. Eu tenho um relatório, um gráfico com tudo isso aí. E eu consigo dar benefícios para os clientes que mais compram, chamar a atenção dos que menos compram, buscar gerar ações a partir daí, para eu poder estar agregando mais clientes na minha carteira de clientes. Uma pequena desvantagem que você vai ter, mas é só no início com esse programa, com a instalação de um sistema integrado, é o tempo de instalação dele. Você vai ter que ter uma, duas ou até três pessoas dedicadas a esse sistema integrado para poder colocar todos os produtos, gerar código, código de barra, identificação de local, precificação, colocar custo, colocar venda, enfim, colocar tudo o que você tem no sistema. Depois que você colocou no sistema, precisa de uma ou duas ou três pessoas, dependendo do tamanho da sua empresa, que eu não sei o tamanho que ela é, você vai ter que ter pessoas dedicadas a cuidar só do sistema. Alimentação de sistema, baixa de sistema e fluxo de caixa, que é uma outra coisa que ele também ajuda bastante. Você vai saber exatamente para onde seu dinheiro está indo, de onde seu dinheiro está vindo e como ele está sendo gasto. Você vai ter aí custo fixo, custo variável, pagamento de funcionário, nota fiscal, tudo integrado. Além, eu no pedido esqueci de falar, que quando eu gero um pedido, eu tenho toda a história aqui do meu cliente. Então, eu já consigo gerar o pedido através do sistema. Isso, quando o próprio cliente já não faz isso. Ele integra também, se você quiser pagar um pouco mais, o sistema que nós usamos. É um, e tem milhares de sistemas no mundo aí. No Brasil também. O que a gente tem, o que a gente usa, se a gente pagar um pouco mais, eu integro ele com o Mercado Livre, lojas americanas, eu integro ele com várias outras plataformas de venda, onde vem tudo no pacote só, e o economismo em mão de obra. Então, se você ainda não tem um sistema integrado, recomendo que coloque, é urgente, é muito importante. Eu sei que você que está assistindo aí, de repente tem uma distribuidora no Brasil, tem uma loja pequena, não importa o ramo de atividade, não importa se você vende água, ou se você vende ferro, não tem problema. Coloca um sistema de gestão, você vai ver a diferença. Você vai conseguir ficar mais tranquilo, mais calmo, e ver números, você consegue ver números. Isso é que é importante, na sua empresa, você tem que ver números. Sem números, você não consegue, você não é nada, você tem que ter dados. Através dos dados, você começa a tomar as ações. Tá ok? Essa aqui é uma dica da Fly Distribuidora. Um abraço e até a próxima. Opa, peraí, eu já ia esquecendo. Se você está gostando dos nossos vídeos, se inscreve aqui embaixo, manda para o seu amigo, indica o nosso canal, para as pessoas poderem ter acesso a essas informações, que são muito importantes para quem é empreendedor. Tá ok? Agora sim, um abraço e até a próxima.